Olá para você que acompanha a EBC, meu nome é Pedro Ivo de Oliveira, estou aqui com o diretor de imunização para doenças contagiosas, Júlio Croda, doutor Júlio Croda, e ele vai falar com a gente rapidinho aqui nos bastidores do Repórter Brasil sobre o coronavírus, que é a nossa pauta do dia. Doutor, a razão para a preocupação, como está esse contágio no Brasil? Hoje em dia nós não temos transmissão local, então nós estamos atentos, monitorando a chegada de passageiros, principalmente da China, informando nos pontos de entrada, se você tem febre, um sintoma respiratório e veio da China, procure o serviço de saúde, esse é o principal alerta. E esses casos que ainda não estão confirmados, se houver confirmação, a gente tem como lidar com esse vírus aqui? Nós já estamos lidando com o vírus, no momento que o paciente é suspeito, independente do diagnóstico, nós já estamos monitorando o contato mais próximo desses pacientes, geralmente familiares. E se vir é positivo, nenhuma ação vai mudar. O que a gente vai intensificar é a busca desses contatos, identificar se um dos contatos evoluiu com os mesmos sintomas. Certo. A China cancelou grandes comemorações que envolvem aglomeração de pessoas, que envolvem muitas reuniões públicas. O senhor acha que tem alguma chance dele atrapalhar o nosso carnaval? Então, hoje a gente não pode afirmar e responder essa pergunta, porque a doença é muito dinâmica e nós desconhecemos diversos fatores, como, por exemplo, transmissibilidade. Então, no momento atual, não existe nenhum risco. Mas se a gente tiver um aumento crescente do número de casos no Brasil, isso pode impactar no carnaval, principalmente por conta da avaliação das pessoas e não se expor ao carnaval. Mas hoje, atualmente, não existe nenhum risco em relação ao carnaval. Tá, jóia. Muito obrigado, doutor. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Acompanhe a cobertura da EBC. Acompanhe a cobertura da EBC. Obrigado.